Estão andando com o sapato da mamãe? Olha aqui! Que lindeza! Tá bonita demais o sapato da mamãe! Mãe! É, linda, maravilhosa! Mamãe! Você quer mamar? Eu! Eu! Ah, você? Então vamos lá! Mamãe! Vamos? Então vamos lá! Que gata, gente! Com esse sapato! Oi! Lanche? Isso nem é hora de falar em lanche, não! Na Franciele ainda? Ah! Não dou conta, né? Oi! Oi! Lanche na Franciele! Na Franciele? Ah, então tá! Amanhã nós vamos comprar! Mãe! Oi! Não, 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 não! Vamos, aham! Não, não, não! Amanhã!